Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Meu nome é Sandy Carvalho, eu sou lésbica, tenho uma filha de 10 anos e sou usuária do serviço do SUS. O preconceito e a discriminação estão presentes na sociedade como um todo e isso, infelizmente, pode se refletir também nos serviços de saúde. Quando isso acontece, criam-se barreiras de acesso para essa população. Ou seja, pessoas LGBT podem deixar de acessar serviços do SUS devido a situações de preconceito que sofreram ou que têm medo de sofrer. LGBTs estão em todos os lugares, em todos os campos, estão na nossa família. Então eu não vejo, e boa parte das pessoas LGBTs, inclusive, não estão, não está escrita na testa que elas são LGBTs. Então, na realidade, as pessoas têm que ser atendidas pelo que elas são, como pessoas que estão dentro do SUS, que deve ser inclusivo. O atendimento precisa te fornecer segurança em que você pode falar, eu sou lésbica, eu estou passando por essa situação, e você sentir confortável em falar isso. E é muito importante que a pessoa se sinta bem acolhida no serviço de saúde, para que ela continue buscando esse serviço. As pessoas LGBTs merecem o respeito, merecem o cuidado, a atenção, igual a outras pessoas. O recado é, trate a outra pessoa como você gostaria de ser tratado. É assim que deve ser o serviço público. Respeito às diferenças e o interesse em saber quais são as necessidades desse público, eu acho que é o principal recado. Que a gente continue evoluindo nessas buscas, nessas procuras, identificando as necessidades reais do público LGBT. Que a gente continue evoluindo nessas buscas, nessas procuras, não é?